E agora, mais uma jornada esportiva, DC Games, DC Games, DC Games, emoção, drama, resenha e muitos gols, DC Games. Olá a todos, como é um prazer encontrarnos de novo no campo do Crystal Palace em Silvers Park. Para o partido de hoje, Crystal Palace, ante Cardiff City. Mario, que te parece o equipo visitante? Hay que tener tranquilidade, esto recién começa, falta muito ainda, aunque o equipo funciona bem, não tem que dormir. E este Mario é um partido que foi complicado de analizar, porque a verdade é que não se sacan diferenças. Não se sacan diferenças, são dois equipos muito parecidos, esperemos, a ver que cambie um pouquinho. Quem se anima mais? Cardiff City, temos que recordar, perdió a última vez que jogou em casa quando enfrentou a Manchester United. Bom, para que não suceda o que aconteceu no partido anterior, pelo menos tínhamos que conseguir um empate. Bom, assim salta o terreno de jogo o Crystal Palace. Vemos que han optado por um 4-4-2, um clásico dibujo, dois pontos situados à mesma altura e quatro jogadores na mitad do campo, em linha e por detrás. Em pantalla se podem ver os jogadores da visita que saltarão hoje ao campo. Quanta posibilidade nos dá esta formação a creer que o partido se jogará na mitad da cancha. Muchísima, por a quantidade de jogadores que ocupa o dibujo inicial. Ese foi o Cintra. Há feito um esforço enorme por elevarse, Mario. O esforço bom, o contacto com a pelota, horrible. Junerson, o Crystal Palace, o que oferece é um palácio de triunfos, mas para os visitantes, aqui pouco e nada se ganan. Siguen sem saber o que é uma vitória, em 8 partidos jogados em casa. Se juntam ao redor da pelota, tratando de encontrar algum livre. Joel Ward. Crystal Palace que se asoma por o costado. Esta pelota vem acompanhada de um tanque de oxígeno e tranquilidade. Harry Arter. Boa, pelota entre líneas, aí chance. Gran instinto, sem o resultado que esperaban. Calou. Jeffrey Schlupp. Lateral. Calou. Aí vai por fora. É boa esa pelota. Aí vai por fora. É espaço suficiente para avançar. Aí o encontrou bem metido entre líneas. Atento que se virou na ocasião. Gol. É o primeiro do partido. Queda muito tempo, eu acho que isto vai seguir aumentando. É o primeiro do partido. 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 Townsend Jordan Ayou Atento que parece buena Uma pelota regalada Se queda com a pelota o rival Harry Arter Junerson St. Morrison Continúa la clase de precisión de este equipo Que ganas de abrir un espacio tocando la bocha El centro que se va directo al costado y sin buen destino La pelota que se escapa por el costado y saca de manos Y no hay forma de sacársela Calou Michi Batshuayi MacArthur Jeffrey Sloop Ahí se viene y lo va a tener Muy bueno el robo de la pelota Junerson Suleymane Bamba Harry Arter Y después de la entrada la pelota lateral Jordan Ayou McArthur Paso horrible así mucho más fácil que le quede la pelota Ahí se va la espalda de la defensa Se va a llegar al arco Atsu La quiso colocar y le salió desviado Uno contra uno Y le vuelve a pegar mal MacArthur Townsend Jordan Ayou Joel Ward Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Calou Una pelota demasiado fácil Christian Atsu Junerson Ahí va habilitado para definir A la pelota larga y parece que va a llegar Gol Tiene contra Marito Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia Tal y como llegaba esa pelota Y no se lo pensó Tiro fuerte y a la derecha Y ya lo vemos Golazo Y por ahora la pizarra Dos a Ciro Townsend El árbitro central adiciona dos minutos más Calou Jeffrey Sloop Michi Batshuay Gronsintro Y esa pelota para quien va Me explican por favor El referee que dice que se termina el partido En sus primeros 45 Dos a cero por ahora Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Suleymane Bamba Junerson Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? Jeffrey Sloop Calou Crystal Palace Que se asoma por el costado Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Harry Arthur Junerson Ahí se viene y si se anima no clava Valiosísima intercepción de pelota El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Se viene Saque de manos Bueno van a cambio sin combo el técnico Dos de un solo se vienen Michi Batshuay Pelota que regresa el compañero Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos como le sale Se han tirado atrás Atrincherados esperando que el rival se acerque El pase al palo lejano Un centro que no termine nada Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Llueve el córner al centro del área Junerson Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Ahí lo ven EA Sports les ofrece el siguiente encuentro De la Premier League Con el equipo visitante Como protagonista Juegan por el carril de afuera Balón cargado de peligro Grande reflejo Grande arquero Era difícil El referee que le da Y ahora Ahora tiene que decidir el árbitro ¿Qué hará? El árbitro no quiere aceptar nada De ese juego Amarilla Marito deja la pierna estirada Hay contacto A mí me parece claro Irreprochable el árbitro Perfecto Es muy arriesgado pegarle al arco Para mí Va a tirar el centro Nuevamente una pelota Al compañero No regala una Les quedan 20 minutos Al partido Fuerte despeje Para alejarla Conor Wickham Michi Matsuay Si fuera repartidor de pizza La llevaría todo Qué buen servicio Lo deja de cara a gol Ojo con esto Gran asistencia Y le pega con un tubo Gol Tiene dos goles en el día El muchacho que no decepciona Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Michi Matsuay Townsend Crystal Palace Que se asoma por el costado Se quite el balón de encima Liberándose de presión Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Al colo Milivojevitz Diez minutos Para que se termine El partido Gran centro Un centro Que termine Nada La verdad Que había sido Todo Espectacular Hasta que aparecieron Los palos Joel Ward Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Calú La difícil tarea De ser árbitro Ahora viene El momento De la decisión Se va a bolsear Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Yo no creo Que vaya largo Ese tiro Es una buena oportunidad Para tirar el centro Y ahí va el centro Jugada que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Michi Batshuay Ahí tiene Para centrar Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Para el fondo Va la pelota Desde el corte Calú Buen cruce Llegó La bocha al área Y la rechazan Kenneth Sohoorn Joe Rawls Hay dos minutos De tiempo agregado El compromiso Bueno, el primer poste Es un cabezazo Fantástico Este gol Ha tenido de todo Pero más importante Es que este jugador Se ha llenado La frente de pelota Qué barbaridad Qué bien colocado Fue ese cabezazo Nada puede hacer el arquero Y ahí cae el gol Mario Como para hacer La alegría mayor Pero que tenga Un poco de respeto Con el rival Ya les cayeron Varios a los otros Sí, era la guindita Que le faltaba Al postre Este gol Tampoco va a significar Mucho Pero sí Una gran goleada La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Townsend Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Entonces Mario Siguen sumando puntos Y eso es importante En una fase Regulada El torneo Gracias por ver el video No 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Arte. Vamos ficar de olho nesse ataque O time tem paciência A bola vai de pé em pé Tem companheiro livre chegando Pobre o gol Pegou mal na bola Mandou longe do gol Abriu o jogo na lateral E o outro time pega a bola Chuturi Passe mal feito A bola tem um novo dono Ryan Jack Chris Wood Mandou para o gol Explode na zaga Ele matou bem a bola Se livrou da marcação Camaraza Arriscou para o gol Pegou na orelha da bola Mandou longe Chuturi Indidi Mandou um passe por cima Na categoria Caio Ribeiro Ser técnico desse time Deve ser o melhor emprego Do mundo atualmente Não tem pressão nenhuma E eles estão jogando muito E estão muito bem na tabela Mas o treinador tem o trabalho De manter a motivação De não deixar o ritmo cair O Leicester vai avançando Pela lateral Tem liberdade Tem bastante gente na área Olha o cruzamento Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo Um lance rápido E difícil Mas acho que estava impedido Passe ruim Interceptação no meio do caminho Passe completamente errado Bela bola enfiada Vem cruzamento para a área Capricha agora Defendeu o goleiro Sensacional Reflexo puro Finalização aqui Em Marropa Defesa ainda melhor Do goleiro Todo mundo trabalhou bem Nessa Bola Que belo chute Bateu no travessão E voltou Rebateu o goleiro Pega na parede Tirou do jeito que deu Quebre Selassi Indidi Passe bem interceptado Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Tá querendo fazer pênalti Carrinho na área Ricardo Pereira Chuduri Okazaki Mais um pouco Ia ser lateral Que vergonha O próximo desafio do time da casa Pela Premier League É esse aqui A EA Sports Mostra tudo pra você Ryan Jack Arte Arrancada é boa E pode ser perigosa Assim o goleiro Ndidi Fim da primeira etapa Nada de gols por aqui Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos Vamos para os 45 minutos finais Arte Ryan Jack O time tem paciência Bola vai de pé em pé Tentativa do gol Pegou mal na bola Mandou longe do gol Ah o adversário Tava ligado ali Para interceptar o passe Bola enfiada Com açúcar Ryan Jack Arte Faltou capricho Perderam a bola Cortado ali O passe no meio do caminho Gray Próxima bola fora Vai mexer no time O técnico da casa Arte Outro passe certo Tá com uma média boa hoje Chris Wood Uma ponte monumental Do goleiro Para defender E vem aí Uma chance Para jogar a bola Na área Escanteio E vem jogador Descansado Por aí Olha a bola Jogada na área O gol Para desempatar Tá cada vez Mais maduro Vai pintar ataque perigoso Buscou os companheiros Buscou os companheiros Na área E ele jogou a bola Para o mato Ndidi Ndidi Harvey Barnes Okazaki Chuduri Ricardo Pereira Belo controle de bola Ele fica com ela Olha a chance Não tá valendo mais nada Tinha impedimento no lance Vamos lá Vamos lá Amém São duas trocas ao mesmo tempo, técnico usa as peças que tem Ryan Jack Ele tem espaço para avançar na lateral Uma interceptação na hora certa, a pressão era grande O técnico do time da casa vai mexer no time Boa abertura de jogo E ele tira a bola de lá Olha lá, gol! O time faz 1x0 e dá um passo enorme para ganhar o jogo Não falta muito tempo e abrir o placar foi importante, mas o jogo não acabou Tiagão, o momento pede calma para não deixar a vitória escapar E ele chutou com vontade, mandou uma bomba no ângulo direito Placar inaugurado em um grande jogo até aqui Os dois times entraram em campo buscando a vitória, jogando para frente A partida é muito boa Passe bem interceptado Harvey Barnes Arriscou! Valeu pela boa jogada, Caio E merecia o gol, Thiago Aí sim o jogo estaria definido Ryan Jack Mais um passe certo para ele, está pegando fogo Ricardo Pereira Okazaki Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio O momento é de incentivar a equipe Olha o perigo! Não está valendo o impedimento marcado, ele ia sair na cara do gol O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem Trinta e seis minutos de jogo, só faltam nove Está sem marcação e ele vai avançando E o outro time pega a bola Vai ficar cara a cara E a Nátil Errou! Era só tirar do goleiro e ele resolveu botar força, Caio Saiu por muito pouco Acho que a jogada pediu uma batida mais colocada mesmo Manga Joe Ellington Joe House Foi para o gol! Uma pancada em cima do zagueiro Vixe, passe horrível, entregou a bola de graça Bola empiada, pode ser perigosa Bateu para o gol! O time vai todo para a área Última chance para empatar a partida Bola na área, quem é que sobe? Escanteio foi direto na mão do goleiro Tem bastante jogo ainda Três minutos de acréscimo Entramos no último minuto Vai acabar o jogo Gebre Selassi Okazaki O time vai fazendo a bola rodar Boa troca de passes, Caio É uma equipe que joga com muita paciência Olha a chance Bravo! E está encerrada a partida Fim de um belíssimo jogo por aqui Apesar do dia feio e do gramado desse jeito, Caio Olha só! Olha só! Olha só! Tchau, tchau. Tchau, tchau.